Boa tarde, galera! Hoje a gente vai falar um pouco sobre o carro automático. Vamos começar falando do câmbio primeiro. Sobre as letras aqui. O P é de estacionamento, o R é de ré, o N é de neutro, o D é de dirigir e o M é de manual. Sobre o manual aqui, se você quiser dirigir o carro manual, assim, colocando a marcha aqui, você mesmo pode pôr a marcha. Se você quiser reduzir, pôr primeira, pôr segunda, terceira, aí você pode dirigir manual também o carro, sabe? Se você está acostumado com a primeira, segunda, terceira, aí você pode dirigir manual, esse aqui. Mas como aqui a gente vai ir automático, a gente vai colocar no D, só e o carro já vai começar a andar. Sobre os pedais do carro, ó, a gente só tem dois pedais. O pé esquerdo a gente não vai usar, ó, ele não usa, ele fica aqui só no descanso mesmo de pé. O pé direito ele vai fazer o quê? Freio e acelerador. Quando for apertar o acelerador, apertar bem devagarzinho. E o freio também pra não dar aquela freada brusca. Aí quando vocês for ligar o carro, só ligar aqui, ó, no P. Ele só liga no P ou no N aqui, ó. Então vamos lá fazer um teste. Vamos aqui, deixei no P. Aqui, esse carro aqui, gente, é só apertar o botão aqui, ó, que ele liga. Ele não precisa de chave, então vamos lá. Eu sempre coloco o pé no freio antes, né? Vou pôr o pé no freio pra poder ligar o carro. Aí eu aperto aqui, ó, apertei. O carro ligou. Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Vai colocar na letra D aqui, ó, que eu quero andar pra frente. Coloquei na letra D. Soltei o freio de mão do carro. Aperta, puxa pra cima e depois desce pra baixo. Aí aqui no pé, ó, a gente vai soltando o freio devagarzinho. O carro já vai começar a andar. Aí se você quiser parar o carro, o que você faz? Você pega aqui de novo, ó, coloca no pé, puxa o freio de mão e aperta o botão pra desligar o carro. Aí, ó, deu certinho.